Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar mais um pouco da biografia Clarice do Benjamin Moura que a gente tá lendo em conjunto. O combinado pra hoje era falar do capítulo 24 até o capítulo 36 nessas quatro partes aí que eu dividi. Essa é a terceira parte, então só fica faltando uma para o dia 3 de março, que é o combinado, tá legal? Então daqui para o dia 3 de março eu só leio o livro até o final, quem tá lendo junto. Quem quiser ler também e vendo os vídeos aos poucos também tá convidado. E eu tô amando essa biografia, gente, a minha versão é essa box pra quem não viu os outros vídeos. Se você não viu os outros vídeos dá uma olhadinha, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo que eu vou falar o primeiro mais da infância da Clarice, da família dela, o segundo já dela como autora e nos jornais. E nesse aqui a gente começa falando da Clarice, ainda em Washington, mas depois ela volta pro Brasil, se separa do marido e muda bastante a vida da Clarice que ela levava até então e também um pouco o seu jeito de ser por conta disso. Então o autor começa esse capítulo 24 falando um pouco do livro A Maçã no Escuro que eu ainda não li, mas diz ele aqui que é o livro mais longo da Clarice, é um livro que também vai falar um pouco de loucura, da descida de uma pessoa loucura e isso como redenção. Ele vai falar bastante de alguns livros nessa parte, inclusive o A Maçã no Escuro, abaixa um segundo de GH mais pra frente. Então quando ele aprofundar muito nos livros, eu não vou falar tanto dessas partes da biografia, como são livros que eu ainda volei pra trazer resenha pra vocês, eu vou comentar mais a fundo nas resenhas dos livros, tá? Mas o autor vai explicar que nessa história tem um personagem masculino, né? Diferente dos outros romances, do Martin, que teria ou não matado a mulher e isso vai ser uma grande questão pra ele. E que esse livro foi considerado um livro fascinante, mas ela também custou de novo ao publicar e ele vai fazer algumas comparações aqui do personagem Martin, como se dá a criação do homem. Então também tem uma questão de discutir mesmo Deus na criação do homem. O autor vai explicar que nessa época no governo do JK, o Juscelino Kubitschek diminuiu o imposto sobre o papel, então tava mais fácil as publicações brotarem aqui no Brasil. que foi um momento bem positivo pra as editoras em geral, mas que mesmo assim ela teve muita dificuldade de publicar esse livro, principalmente pela distância, pelas pessoas não o conhecerem tão bem. Por mais que os amigos intelectuais gostassem muito do que ela escrevia e ajudassem a divulgar, levassem o trabalho pras editoras, essa distância dela das pessoas era muito complicada. Aí o Benjamin vai dar esse cenário, que em 1945, 20 milhões de livros por ano e já em 1962, 66 milhões de livros, 66 milhões de exemplares por ano. Vamos ver como cresceu nesse período com essa redução do imposto sobre o papel. Aí pra publicar esse livro vai ser uma verdadeira enrolação e ela vai comparar a tentativa de publicar esse livro como quando uma noiva faz num enxoval e num caso, sabe? E isso vai dar grande angústia pra Clarice, ela queria que o livro fosse logo publicado. Aí ela vai conseguir publicar o livro depois pela Globo de Porto Alegre. Então esse livro vai sair pela Globo de Porto Alegre e aí ela consegue um pouco esse descanso, né? E em 1959 ela vai começar a escrever pra revista Senhor, que era de alguns amigos, de conhecidos. E ela começa a publicar contos pra essa revista e eu fiquei muito curiosa de... Será que eu acho algum exemplar dessa revista ainda? Porque Guimarães Rosa escreveu pra essa revista, Clarice, vários contos de autores tops brasileiros saíam nessa revista. Então foi uma revista bem prestigiada aqui no Brasil pelos intelectuais da época. E a revista, claro que vai ajudar a popularizar mais a obra da Clarice e vai dar um up aí na fama da Clarice como escritora porque a revista faz... porque a revista fez muito sucesso. E nessa época também ela vai finalmente se separar de Maury. Por que que eu digo finalmente? Porque parece uma coisa anunciada durante todos esses capítulos que eu li do Benjamin sem acontecer de fato. Isso da Clarice odiar morar fora do Brasil, sentir falta da família, sentir falta dos amigos e mostrar nos livros dela uma personagem que queria se libertar mas não conseguia ou se liberta dependendo do livro em questão. Mas sempre uma personagem tendendo pra loucura, fazer uma loucura. Essa loucura, no caso pra ela seria a separação, dividir a família. Ela volta a morar no Brasil, traz os filhos. Maury fica arrasado. O marido dela, a idade, ele vai se sofrer bastante. Vai ficar anos sozinho atrás da Clarice. E essa separação também vai ser muito difícil pro Paulo, né? O segundo filho da Clarice porque ele nasceu em Washington, se eu não tô enganada. Mas era o país dele, era outro que não o Brasil. Então essa volta pro Brasil vai ser publicada pro Paulo. Aqui no livro, na página 407, tem uma carta do Maury muito interessante que vai fundamentar muitas das coisas que o Benjamin vem falando sobre a Clarice, sobre a obra da Clarice ser tão autobiográfica, né? Ele vai chegar a fazer essa comparação da Clarice com a Joana e com a Lídia que são personagens do primeiro romance da Clarice perto do Coração Selvagem. Ele vai dizer que a Joana venceu, assim, o lado Joana da Clarice venceu porque a Joana é uma personagem que também se separa do marido. E ele vai expor também que é culpa dele na separação, que ele não soube lidar com esses lados diferentes da Clarice, não soube apoiar, não se dedicou o suficiente. Tem um trecho que ele vai dizer assim... Não estava maduro para entender que, em Joana ou em Clarice, o ódio pode transformar-se em amor, não sendo mais do que uma procura de amor. Não soube liberá-la do medo de não amar. Talvez como Otávio, que é o marido no livro Perto do Coração Selvagem... Vou deixar o link da resenha que eu fiz do livro aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá gente? Não soube liberá-la do medo de não amar. Talvez como Otávio não tivesse amado como uma mulher que se abandona e tivesse necessidade de que ela fosse fria e segura. Acabei dizendo, como na infância quase viterioso, não tenho culpa. Nunca cheguei a compreender a intensidade de um ciúme sempre negado e profundamente reprimido por Joana e Clarice, que fizesse com que detestassem Otávio e Maurício. Lídia, ao contrário, que também é uma faceta de Clarice, não tem medo do prazer e o aceita sem remorso. Perdoe-me, meu benzinho, de não ter sabido, embora sentisse difusamente, a unidade de ambas. De não ter sabido, em dezesseis anos de casamento, realizar a reconciliação de ambas. Não ter sabido convencer Joana de que ela e Lídia eram e são a mesma pessoa em Clarice. Joana não precisava invejar Lídia, nem você precisava invejar as famosas mulheres doces que se interpuseram entre nós nesses dezesseis anos. E de quem você sentia ciúme, inconfessado e reprimido, que expodia em raiva. Aí tem uma parte também que ele fala assim, com toda sinceridade, sem falar nos filhos que por força das circunstâncias acabarão gradativamente perdendo o pai, reduzindo este ao mero financiador de sua vida e estudos. Com toda sinceridade, o propósito desta carta é dizer-lhe que sofrendo eu ou não, ou voltando você para mim ou não, minha parcela nesse acontecimento é muito, muito grande. Pelo amor de Deus, não interprete esta carta como acusação. Sei que minha imaturidade, minha distração, minha falta de apoio foram um dos polos da equação. Eu não estava preparado por circunstâncias bem conhecidas da minha infância para dar-lhe mão forte para ajudá-la a resolver o conflito que você tão eloquentemente refletiu no seu primeiro livro. Aí o Benjamin vai dizer Como Mauri compreendeu, Joana enfim triunfou. Clarice provavelmente estava certa quando, na sua juventude, disse a ele que não era feita para o casamento. Sua constante luta com a depressão e o desespero no exílio não deve ter feito dela uma pessoa fácil de conviver. E Mauri também acabaram se deprimindo por sua inabilidade em ajudá-la. O comportamento dele refletia mais desespero do que falta de afeição. Mesmo sua segunda esposa disse que até se casar de novo, sexualmente, fisicamente, ele sempre gostou dela. Mas ela não estava interessada. Então, muito complicado, né? Eu não imaginava o Mauri tomando uma atitude dessa. É claro que a gente só conhece ele pelo pouco do que o Benjamin fala da relação dele com a Clarice. Mas achei uma reação muito honesta, né? Um marido deixado em outro país sozinho assumir a culpa que teve na separação, né? No caso aí da relação deles. Quando a Clarice vem para o Brasil, nessa época, ela vai morar no Neme. E há uma grande mudança na vida da Clarice, né? Agora ela é uma mãe solteira e tem que sustentar os filhos, cuidar de uma casa sozinha. Por mais que ela tem uma boa pensão do Mauri. Segundo o autor, isso não falta para ela e para os filhos. Mas ela vai dizer que há, sim, uma diferença material. Aí tem uma questão do filho, depois analisando isso, dizer que para ele era mais uma carência emocional mesmo. Nessa época, ela também vai tentar publicar O Laço de Família. Mas não vai conseguir porque o Ennio da Silveira, da civilização brasileira, vai enrolar ela também para publicar esse livro. E quando ela acaba publicando, as pessoas estão muito curiosas sobre esse livro. Porque gerou uma fama por causa do vacilo desse Ennio da Silveira, que era o editor e tal da época. Todo mundo queria saber que livro era esse e defendeu um pouco a Clarice também. E é em 59 que ela volta para o Brasil. Nessa época, ela já escrevia para a revista O Senhor e vai continuar escrevendo. E também vai passar, depois de um tempo, a escrever para o Correio da Manhã. Só que com o pseudônimo de Ellen Palmer, um nome bem curioso, né? Mas é porque era uma coluna para mulheres com dicas para mulher moderna. Só que uma mulher moderna, assim, que fala baixo, que é mais empoderada, mas ainda presa a alguns padrões da época. Principalmente quando a Clarice ter sido esposa de diplomada, ela tinha uma noção bem específica, né? De etiqueta e tudo mais. Então, essa mulher moderna é não tão moderna assim. E essa Ellen Palmer era até meio patrocinada por algumas marcas de cosméticos para fazer propaganda. Então, é uma questão bem interessante esse trabalho aí da Clarice na época. E o autor vai falar que ela ficou muito sozinha também, porque os amigos eram muito boêmios. E ela não tinha tanta essa pegada e também tinha os filhos para criar. Então, há uma solidão aí, logo após a separação do Mauri. Depois, por precisar de dinheiro também, o Alberto Diniz, que já era amigo dela, vai conseguir sugerir para ela uma coluna como ghostwriter de uma personalidade da época. Uma atriz que era chamada Ilka Soares. Então, a Clarice vai escrever como se fosse essa Ilka, mesmo sem conhecê-la profundamente. Fala que durante todo o tempo elas só se encontram uma vez. E a Clarice escreve para ela. Aí, depois, ele volta a falar do Laço de Família, que foi um livro de contos, né? Eu gostei muito desse livro. Sensacional. Tem alguns contos como Amor, A Galinha, que são incríveis. Eu fiz resenha sobre ele lá para o blog, vai ter vídeo aqui no canal em breve. Mas, se você quiser conferir a resenha, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Muito bom esse conto. Tanto o conto, o Laço de Família, quanto o livro. E esse livro vai trazer fama para Clarice. As pessoas estão curiosas para saber quem é ela. Há um interesse por parte dos jornalistas, porque ela não era uma pessoa que figurava muito em festas, que gostava muito de aparecer. Não, ela era muito fechada. As pessoas sabiam muito pouco sobre ela. Por esse boato até dela ser homem. Mas, com isso, ela vai acabar dando algumas entrevistas. E os jornalistas vão dizer que, mesmo assim, não conseguiram arrancar muito dela, entender muito bem a história dela. E ela vai gostar do reconhecimento pela obra dela. Mas, ela vai falar, gente, eu não sou uma celebridade. Quero ser reconhecida pelo meu trabalho, mas não quero tanto assédio, sabe? Ela vai ter muita dificuldade de lidar com essa procura louca por saber quem é Clarice. Gente, e o autor traz uma situação que a Clarice passou que eu fiquei chocada. Durante um prêmio que ela recebe do Jânio Quadros, o Jânio Quadros presidente na época, anuncia o prêmio, ele leva ela para um quarto, assim, e ela é atacada pelo Jânio, chega a sair com a roupa rasgada e fugia do Jânio Quadros. Que molestador horroroso, não sabia dessa faceta do ex-presidente, né? E fiquei horrorizada. Quem não sabe, o Jânio Quadros foi o presidente que renunciou e, depois dele, o Jango assumiu, né? Porque o Jango era vice e, logo depois, a gente entrou em ditadura militar. Então, é mais ou menos esse período. Mas, que situação horrorosa, você ser atacada por um presidente. Aí é que vai falar no livro que os homens a consideravam muito sedutora, mas também inacessível. Mas, enfim, nada dá direito, né? E a história dela com o Mauri só chega a um fim. E antes da história dela com o Mauri chegar de vez ao fim, eles vão fazer uma viagem à Polônia, de férias. O Mauri convida ela, lá vai com os filhos, mas, ao mesmo tempo, não volta a ter um relacionamento amoroso com ele. E os amigos vão falar que ela tem que cortar de vez, não dá pra ela se separar e ficar viajando com o Mauri. E ele vai ficar anos depois do casamento sem dar continuidade à vida dele e ela também, apesar de eles estarem separados. E que esse rompimento praticamente só se dá de vez quando ele se casa novamente com a filha de uma socialite. E o autor dá a entender que a Clarice fica meio mordida com esse casamento, não gosta muito de falar sobre isso. Vai ficar uma relação estranha entre ela e a nova mulher. Fala que quando os filhos iam passar um tempo com o pai, ela ficava ligando pra saber o que eles comeram. Porque ela era um pouco intrometida, assim, quando os filhos estavam lá. E, ao mesmo tempo, a mulher vai ter aquele ranço, né? De que a Clarice era a grande paixão do Mauri e ele nunca esqueceu. Então, fica uma situação estranha entre elas. E que, depois que o Mauri finalmente se casa, há uma grande mudança no visual da Clarice. Ela, que era muito discreta, vai começar a usar batom de cor muito forte, lápis de olho, uma maquiagem mais carregada. E isso vai causar um estranhamento nos amigos. E o autor também começa a falar nessa parte do livro da doença do filho da Clarice. Ele já tinha dado a entender que o primeiro filho dela era um pouco diferente. E aqui, ele vai dizer que o filho tinha mesmo uma esquizofrenia. Que ela passava por situações complicadas. Que o filho tá tendo alucinações, fica andando atrás dela. Fala que isso é muito penoso pra Clarice. Muito difícil dela lidar. Como se ela tivesse feito alguma coisa errada ali. O menino brilhante tinha se tornado um adolescente perturbado. Quando entrou na adolescência, foi se fechando, disse Tânia. Clarice fez tudo o que era possível. Colocou-o na análise e em uma porção de tratamentos. Não teve jeito. Já em 1957, em Washington, Clarice buscaram ajuda. Mas com o tempo, as excentricidades de uma criança extremamente talentosa degeneraram em franca esquizofrenia. Pedro vivia numa terrível agonia. Rosa Cassidy via que a situação feria a mãe dele de maneira brutal. Ela estava aflita, desesperada. Ele era imprevisível. Em casa, berrava tão alto que os vizinhos reclamavam. Não era possível levá-lo a parte alguma, nem mesmo ao cinema. Pois ele não conseguia ficar quieto. Outra amiga se lembra de um jantar, durante o qual Pedro ficou o tempo todo dando voltas na mesa, com as mãos cobrindo o rosto. Tendo rompido com Mauri, Clarice se viu privada de uma fonte de apoio, numa época em que até as visitas aos psicanalistas muitas vezes eram realizadas às escondidas, em que qualquer problema psicológico era visto como uma vergonha. Clarice não tinha a quem recorrer, e à medida que Pedro ficava mais doente, a sensação de solidão dela foi se tornando implacável. Sempre discreta, compartilhava a situação com poucas pessoas. Muito complicada essa situação da esquizofrenia, e na época um grande preconceito envolvido. Isso tudo vai abalar muito a estrutura emocional da Clarice. E ela vai ficar muito, muito tempo sozinha. Mas, desde que surgiu um namorado, em 1962, Clarice começou seu último caso amoroso com o poeta e jornalista Paulo Mendes Campos, conhecido como Paulinho. Ela o conhecia desde a época de perto do Coração Selvagem, quando se aproximou de Fernando Sabino e seus amigos de Minas Gerais. Ele era uma espécie de versão heterossexual de Lúcio Cardoso. Ambos eram de Minas, e ambos eram de zero estados crônicos, fugindo ou sendo expulsos de várias escolas. Paulinho começou o curso de odontologia, veterinário e direito, entrou na Academia da Aeronáutica em Porto Alegre, mas logo saiu. Assim como Lúcio, ele era católico, assim como Lúcio, ele era bonito, e possuía um talento extraordinário e sedutor para a linguagem. Era ótimo poeta, uma impressionante cultura literária, e acabaria se tornando diretor da sessão de obras raras da Biblioteca Nacional. Ao lado de Rubem Braga, era um dos mais famosos praticantes da crônica. Então o cara era uma grande figura no meio literário, mas era casado, esse relacionamento acaba não dando muito certo. Depois ele prefere voltar com a esposa, que fala ou eu ou Clarice. Então a Clarice fica bem devastada também com esse último amor, grande amor aí da vida dela. Depois, nessa época também, o autor vai contar quando ela conheceu Elizabeth Bishop, que era uma poeta norte-americana, que viveu muito tempo com a Lota, que era uma paisagista brasileira, que planejou praticamente todo o aterro do Flamengo. Eu não sei se vocês viram o filme da Gloria Pires. Eu esqueci o nome desse filme, eu vou deixar aqui o trailer. na descrição do vídeo, quando eu o encontrar, que trata justamente do relacionamento dessa paisagista e com a Elizabeth Bishop. É uma situação bem trágica o final da história delas. E pra época uma relação homossexual entre mulheres era muito chocante e tudo mais. Então é um filme bem interessante e dá pra entender melhor. Quando eu li aqui o nome, eu falei, pera, já ouvi falar desse nome. Aí explica e tal que ela ficou muito amiga das duas e que a Elizabeth Bishop acaba traduzindo contos da Clarice pro inglês, levando esses contos pros Estados Unidos. E em 64 é publicado A Paixão segundo o GH, que muitos consideram um grande romance da Clarice. Há toda uma questão relacionada a uma barata que a personagem mata e há toda uma reflexão filosófica em cima disso. Então parece ser um livro bem diferente também. Se você não leu ainda toda a obra de Clarice, mas quer da biografia, saiba que você vai encontrar alguns spoilers que pros livros da Clarice eu não acho tão, assim, problemático você saber esses spoilers porque acaba sendo pequeno dentro de toda a reflexão do livro. Mas se você não gosta de saber o que acontece às vezes no final do livro, eu aconselho você ler os livros primeiro. Mas você lendo a biografia, você entende muito melhor que relação aquele livro ele tem com a vida da Clarice e o que que... Entende melhor mesmo o que aquele livro significou na vida dela. Então eu estou gostando de ler a biografia primeiro e os livros depois. Então, mas o Benjamin vai explicar que apesar do livro ser considerado um romance do século, logo que ele é lançado as pessoas demoram a comentar, tem poucas resenhas, uma só se eu não me engano ele fala. Então é um livro pouco falado no começo, mas quando é descoberto fica todo mundo meu Deus que livro é esse, que livro sensacional e não esperava por isso. E esse livro ela não tem dificuldade de publicar porque ela vai... Os amigos dela nessa época tem a editora, o autor, o Sabino e o Rubem Braga. E o Benjamin vai explicar aqui no livro que a editora começou muito bem porque eles conheceram o Sartre e acabaram publicando o que ele achava da Revolução Cubana. E o Benjamin vai ter uma explicação sobre a Revolução Cubana e algumas coisas eu achei um pouco... Não concordei muito com a explicação que ele dá de algumas coisas. Dá pra perceber que ele abomina totalmente o comunismo, então é meio complicado algumas coisas que ele fala. E ele vai explicar a política aqui no Brasil também, até que ele tem uma visão bem interessante de um estrangeiro explicando a história do Brasil. Desde o Jônio Quadros, a questão do João Goulart, até o golpe militar, que ele fala como uma coisa muito triste. Eu fiquei, pelo menos... Ele não vê o golpe militar como uma coisa positiva, como hoje a gente vê algumas pessoas falando abobrinha por aí. Então, ele vai explicar a questão do golpe militar. E é claro que o golpe militar vai acabar sendo um pouco um golpe pra Clarice também. Ela vai ter amigos que vão ser exilados, vai ter amigos que vão ser presos, como Ferreira Boulart. E antes de A Paixão II de GH, ela publica Legião Estrangeira, com contos, trechos de coisas que ela escreveu pros jornais. E vai ter muita coisa sobre o processo de escrita, sobre justiça social também. A Clarice passou por uma situação horrível, que ela queimou boa parte do corpo, porque ela dormiu fumando. E ela tinha tomado remédios fortes pra dormir, ela já era viciada em remédios. Então... Ela se salvou porque um vizinho viu fumaça aí no apartamento, o filho dela foi lá e tirou ela do quarto. E foi um desespero. Ela teve que fazer cirurgia, enxerto. Uma mão dela ficou bem queimada. E ela vai ter muitas dificuldades de lidar com a aparência dela pós essas queimaduras. Porque ela vai ficar com marcas. Então... O autor fala que a perda da beleza é muito complicada pra Clarice nessa época.